Senhora Presidente, eu lamento o que está acontecendo aqui na CCJ. É claramente um desvio de finalidade das ações dessa comissão. Ao invés de discutir temas de interesses nacionais, a pauta dessa comissão gira em torno de uma coisa só, livrar Jair Bolsonaro da prisão. Essa é a pauta da CCJ. Livrar Bolsonaro da prisão. Ontem foi aquele projeto insano da anistia. Um projeto feito de uma esperteza, que praticamente anula todo o capítulo sobre a defesa do Estado Democrático de Direito no Código Penal. Esses quatro projetos de hoje sobre o Supremo, é uma chantagem ao Supremo. É uma ameaça ao Supremo. O que os senhores estão querendo dizer é que o Supremo não pode julgar Bolsonaro. nós vamos retaliar o Supremo. Tem essa PEC 8, que é sobre decisões monocráticas. Tem uma PEC 28, que dá poderes ao Parlamento de sustar decisões do Supremo sobre controle de constitucionalidade. Isso aqui é uma loucura. Isso aqui é uma loucura. Você sabe que teve uma crise gigantesca em Israel contra o governo do Netanyahu? Por isso. Era justamente essa posição que eles queriam lá. Dar ao Parlamento o poder de sustar uma decisão do Supremo. Controle de constitucionalidade é com o Supremo. Tem mais. Tem um outro projeto do Sostens aqui, que fala, tem dois projetos, que fala sobre impeachment de ministro do Supremo. Tem um que diz o seguinte, que vira hipótese de afastamento do ministro do Supremo se ele tirar poderes do poder legislativo e do poder executivo. Olha que coisa vaga. Olha que coisa vaga. Volto a dizer aos senhores, deputado Marcos Feliciano, aqui não tem como fugir. O fato é o seguinte, sobre a tentativa de golpe de Estado, tem provas. Na verdade, todo mundo sabe. E está lá na declaração do ministro do Exército e da Aeronáutica do governo do Bolsonaro que existia um plano para prender o ministro Alexandre de Moraes para anular o processo eleitoral. Tinha um plano. Tinha até uma data, presidente. Você sabia que eles tinham uma data? Pode ler no inquérito que está feito o Tempos Veritários. Tem uma data, 18 de dezembro. Eles estavam monitorando o ministro Alexandre de Moraes e queriam prendê-lo no dia 18 de dezembro. Então, veja bem, a gente para tudo e essa comissão se transforma nisso, num palco, num circo armado, para tentar impedir a prisão do Bolsonaro. Porque é só isso. As senhoras não estão preocupadas nos incêndios no Brasil afora. Não estão preocupadas em tema algum. É só isso. É só isso que os senhores pensam. Como evitar a prisão de Jair Bolsonaro. E os senhores sabem que ele vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. É questão de tempo a prisão dele. Porque não é normal. E a gente sabe o que aconteceu. Tem provas. Tem depoimentos. Está tudo lá, senhora presidente. Aí os senhores ficam... Essa amnistia que foi votada aqui ontem... Votada não. Ontem teve pedido de vistas. Na verdade, os senhores não estão preocupados com aqueles que foram presos no dia 8 de janeiro. É uma medida preventiva. Eu, inclusive, sei que tem deputado nessa casa que está investigado naqueles episódios de 8 de janeiro. Como estimuladores. Como financiadores. Eu quero alertar os deputados sobre aquele episódio de 8 de janeiro que estão envolvidos. Quem votar... Você sabe que um dos motivos da prisão preventiva é quando o acusado quer atrapalhar a investigação. Esse é um dos motivos de prisão preventiva. Eu quero dizer aos senhores. Se algum dos senhores está envolvido estimulando, financiando o ato do dia 8 de janeiro e votar a favor daquele projeto, é motivo de prisão preventiva. Para os senhores. Eu falo abertamente. Porque é. Prisão preventiva é isso. Você é trabalhar uma investigação que é acusado. É isso que os senhores estão fazendo. Senhora Presidente, é uma vergonha essa pauta. Para a senhora não há Brasil. Não tem interesse nacional. É só isso. É uma vergonha querer intimidar o Supremo desse jeito. Os senhores devem ter vergonha do que está acontecendo aqui. É lamentável pautarem uma série de projetos atacando dessa forma, deputado Bacelar. O Supremo Tribunal Federal, por esse motivo. O que os senhores queriam mesmo era algum tipo de acordo para livrar esse ex-presidente criminoso. Na verdade, o ministro Alexandre Moraes descreve muito bem. O que há é uma organização criminosa. Em cima de vários inquéritos. São vários inquéritos. Não tem, pessoal. Os senhores estão... Os senhores estão numa batalha que não tem como vencer. Não há como livrar Bolsonaro da prisão por vários motivos. Eu quero me pronunciar agora sobre as falas do Lindbergh, do deputado. Porque o senhor atacou diretamente essa presidência, questionando o rumo que está sendo dado para a comissão. Primeiro, deputado Lindbergh, eu vou te falar aqui, se for para a gente parar para discutir questão de queimadas, questão de problemas do Brasil, nós vamos ter que marcar uma audiência pública, chamar a ministra do Meio Ambiente e tudo mais, ou ministros do Bolsonaro, e isso aqui vai virar... O que vai virar essa comissão? Uma sala de debates entre quem está fazendo o que e quem está deixando de fazer? Porque o recorde de queimadas está sendo o atual governo. Então, eu acho que também não é por aí. Eu acho que o governo tem que agir mais com relação a isso. E eu não estou entrando nesse mérito, porque senão isso aqui vai virar uma sala de discussões intermináveis. E bate-boca entre deputados. Deputada Érica, com todo o respeito. Agora, fazer vista grossa ao estado de exceção que se tornou o Brasil, onde inquéritos que deveriam estar tramitando no primeiro grau de jurisdição. Eu estou falando isso como advogada. Não, não, não. Eu estou dizendo que nós temos inquérito... Não, duplo grau. Você está apenas manifestando. Não adianta querer levar a prestar. Duplo grau de jurisdição. Quem é advogado aqui sabe. A matéria vai até continuar. Quem é advogado aqui, deputado Bacelar, com todo o respeito... Deixa eu terminar o meu pronunciamento. Eu estou defendendo a pauta. A existência de uma discussão saudável sobre um estado democrático de direito, que está vivendo um estado onde inquéritos são abertos pela mais alta corte de justiça, inquéritos que estão tramitando há mais de dois mil dias. sem duplo grau de jurisdição, princípio do juiz natural, do promotor natural, não estão sendo respeitados, individualização da pena não está sendo observada. E isso está motivando também a feitura dessa pauta para a gente discutir isso. Porque enquanto está de um lado só, vocês estão concordando. A partir do momento que for para o lado de vocês, vocês deveriam estar defendendo essas pautas como prerrogativa do Congresso Nacional, autonomia e respeito ao Congresso Nacional e a Constituição, direitos básicos dos acusados, direitos humanos fundamentais que a esquerda simplesmente está fazendo à vista grossa. Então, debater isso na CCJ, que tem que passar pelo plenário, que tem que passar por comissão especial, apenas a admissibilidade de propostas que estão sendo propostas por partidos de centro, não é nem pela direita. Esse debate é essa lutar e o que me causa espécie é ver membros formados em direito da esquerda que não estão vendo violações a direitos humanos fundamentais. Por isso que há necessidade de a gente pautar isso na pauta do CCJ.